Se o seu celular tá uma zona e também precisando daquela transformação pra deixar ele mais bonitinho Vem comigo que eu vou te ensinar como deixar ele disso pra isso E disso pra isso Oiê, eu sou a Bia e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um super detox no meu celular Bom gente, eu troquei de celular há uns 3, 4 meses e eu tô desde então com ele do jeitinho que eu recebi Tirando os aplicativos que eu adicionei depois pra poder personalizar e dar um detox junto com vocês Então por favor clica no joinha e se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo Pra eu poder trazer mais, até porque aguentar esse celular aqui 3, 4 meses Na zona que tá, foi complicado E bom, o celular que eu peguei foi um Moto G50 da Motorola E olha isso gente, acabou dele arroba de água Tudo pra mim, sério, quando eu vi que tinha cor verde pro celular eu surtei porque é muito lindo Então vamos começar Antes de tudo eu vou vir aqui em configurações pra gente conferir o tanto de armazenamento que tá sendo ocupado Gente, 76% De 128 gigas estão ocupadas no meu celular É bastante gigas ocupadas levando em consideração que eu tô com esse celular há só uns 3, 4 meses né Então vamos começar Eu fiz uma lista no Notion onde eu coloquei todas as coisas que eu preciso fazer pra dar uma limpa no meu celular Eu vou deixar ela aqui na descrição caso vocês queiram copiar ou colocar no Notion de vocês também E ter certeza que você fez um limpa incrível no seu celular Vamos começar limpando os aplicativos Digamos que eu tenho me empolgada um pouco quando eu peguei esse celular novo sabendo que tinha mais memória E baixei esse tanto de aplicativo galera Metade eu nem abri até hoje e a outra metade provavelmente eu não vou usar né Então chegou a hora de eu dar um limpa nesses aplicativos Vamos lá Pronto gente Tem alguns aplicativos aqui principalmente esses que estão do lado do Discord Que eu baixei ontem e eu ainda vou testar né Utilizar E aí eu tô avaliando um aplicativo de notas que eu gosto Então no caso esse daqui eu vou colocar tudo junto Pra eu avaliar e decidir depois Agora a gente vai pra desativar as notificações de apps que não usa Eu fiz isso no meu último celular gente O quanto que isso faz diferença Sério É surreal Vocês podem ir nas próprias configurações do celular E procurar por apps e notificações Gente 140 aplicativos Finalmente terminei gente Bora pro próximo top Agora a gente vai limpar os alarmes Bom normalmente eu não tenho muito alarme ativado Mas eu sei que existem muitas pessoas aí que colocam tipo uns 30 alarmes De 5 em 5 minutos pra ver se acorda né Então é uma boa você dar uma limpa dentro dos seus No caso só tinha um a mais né Esses dois outros aqui de baixo eu tô usando pra tomar o remédio que eu preciso tomar E o de 8 horas é o alarme que toca todos os dias pra eu acordar Então foi tranquilo Agora chegou a hora de limpar as ligações Eu imagino que vocês nunca devem fazer isso né Até porque raramente a gente entra no aplicativo de chamada Mas é uma boa né Porque qualquer coisa é útil pra gente dar uma limpa no nosso celular Então vamos limpar aqui Prontinho Nossa que paz que dá ver tudo limpinho aqui Limpar as ligações ok Agora a gente vai pra apagar alguns contatos que não usa Eu acho que vai ser mais tranquilo pra mim nesse celular Porque como eu falei é recente Então assim não tem muito telefone que eu não uso né Eu tive que salvar todos os que eu tinha no meu anterior Portanto eu acredito que todos os números que eu tenho aqui Sejam necessários pra mim Ok talvez não Vamos lá né Pronto gente Eu não pensava que eu tinha tanto contato assim Inclusive tinha vários deles que estavam tipo repetidos Tipo uma pessoa tinha quatro números salvos E aí tava bastante cheio Agora chegou a hora de limpar a galeria Eu confesso que assim Eu realmente preciso fazer E aprender a fazer isso com mais frequência Então assim Eu acho que eu vou deixar esse tópico pra fazer mesmo Completamente depois Eu vou apagar só algumas fotos aqui por enquanto Só do que eu selecionei aqui já foram 50 fotos Do que é bastante Mas não deve ser nada aos pés Do tanto de arquivo que tem aqui né Enfim E um ponto que eu acho muito importante Que às vezes a gente se esquece de ver Na nossa galeria É a lixeira Porque a gente passa todos os arquivos pra lá E aí mesmo assim ele continua ocupando espaço Porque não foram apagados por completo Então você vai na sua lixeira Olha isso gente Meu Deus do céu Olha o tanto de arquivo Que já tava aqui há um tempo Aí eu vou selecionar tudo E excluir de uma vez 376 arquivos na minha lixeira Olha isso Ai gente dá uma sensação de paz Ver tudo limpinho Sério Agora vamos limpar os downloads do meu celular Eu acredito que nem tenha muito Eu vou vir aqui no Google né Porque é onde fica armazenado Mas aí vai depender do seu celular Porque não tem muita coisa que eu baixo sabe Então vamos lá selecionar tudo Prontinho Agora Zero De downloads ocupando o meu celular Eu vou limpar as minhas abas do Google Eu confesso assim Que eu dei uma limpada Esses últimos dias Então Tava com 30 abas abertas Pra vocês terem noção Mas Ainda tem algumas a mais aqui Que eu acabei adicionando Então vamos dar uma limpa E é isso Eu vou deixar só essas duas abas abertas aqui Mas gente Assim Deixar duas abas abertas Já é um super avanço Agora partiu Dar uma geral Nos aplicativos específicos E a gente vai começar com o WhatsApp Eu acho que é muito importante A gente de vez em quando Tá dando uma limpa Nas conversas Principalmente em grupo Que as vezes você nem participa Mas o povo é muito ativo lá E aí vai acumulando mensagem E por consequência Acumulando espaço No seu celular também Então vamos lá Dei uma limpa Nas minhas principais mensagens E grupos e tudo mais E depois eu tenho que dar uma geral Em outras conversas Porque tem mensagem Que eu ainda nem visualizei Mas é sempre bom fazer Esse tipo de coisa Quando tem muito detalhe Pode ter coisa importante no meio Com calma Agora vamos limpar O histórico do YouTube É a primeira vez que eu faço isso E eu vi em um vídeo Eu achei muito interessante Até porque Se acumula com o tempo Independente do celular Que você vai mudando Você vai vir aqui embaixo Em biblioteca E histórico Controles do histórico E limpar histórico De exibição E de pesquisa Prontinho Tudo limpinho aqui E quando você vai pesquisar Aqui também no YouTube Não aparece a sugestão De pesquisa Que você já fez A segunda dica Também no aplicativo do YouTube É parar de seguir Alguns canais Que você não acompanha mais Ou às vezes Que já estão inativos E você nem ficou sabendo Eu fiz uma super limpa Ano passado No meu Então eu acredito Que não tem mais tantos canais Assim que fazem sentido Eu parar de seguir Já que eu tenho dado essa limpa Mas basicamente Você vai ver aqui inscrições Em todos E você consegue ter uma lista Mais visível dos canais Que você segue A próxima limpa agora É em quem você segue No Instagram No caso eu coloquei aqui Seguidores Acabei de perceber isso Você também pode dar uma limpa Nos seus seguidores Pra deixar o seu Instagram Um lugar mais confortável Pra você Mas no meu caso Eu vou fazer uma limpa Nas pessoas que eu sigo Como vocês podem ver Eu sigo mais de 3.100 pessoas A vantagem É que o Instagram Disponibiliza aqui em cima As contas Que você menos interagiu E aí você pode Tipo, entrar E parar de seguir A galera geral É, nem sempre Eu paro de seguir todo mundo Porque eu fico com um pouco de Dó Porque tem uns perfis Que sim Tem conteúdos bastante legais Mas por exemplo É, aqui a gente consegue ver Que tem muita página De meme Que eu não sigo mais Pancube Que às vezes Eu acabo nem vendo Sabe, então Eu acho que é interessante Eu parar de seguir A próxima dica Também no Instagram É limpar os salvos Há um tempinho atrás Eu fiz isso Porque tinha muita coisa salva Assim, tipo De 4 anos atrás Que eu nunca mais consultava Mas é uma dica legal Pra você estar fazendo Com frequência Eu, principalmente Salvo muito 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 Conteúdo Como vocês podem ver Eu já organizei Até mais bonitinho Tipo, tem uma pasta De público criativo De frase Aesthetics Por exemplo Essa pasta aqui Scrunch Post Eu não preciso mais usar ela Tipo, faz tempo que eu salvei E não é mais útil pra mim Então eu vou Dar uma limpa Do nada escureceu O Brasil Eu imaginava que tinha Bastante coisa aqui Mas não tanto Misericórdia Eu fiquei um tempão aqui Tinha um monte de pasta Que eu não abriu, sei lá Há um tempão de tempo E agora tá muito mais clean O próximo é limpar E organizar as pastas do Pinterest Esse eu fiz há pouco tempo Então não tem muito o que fazer Mas às vezes a gente acaba salvando Muita, muita, muita coisa Eu fiz um limpa Principalmente na minha Aba de fotos Porque já tinha umas fotos Que não condiziam mais Com a minha estética E eu organizei as minhas pastas Por posição As primeiras São as que Eu quero que fique mais à mostra E outras não Mas como quando a gente vai salvando As pastas vão mudando de lugar Então eu vou organizar As pastas aqui de novo Basicamente Mas as coisas que tem dentro dela Eu já organizei Pastas organizadas E agora elas estão Numa posição que eu gosto bastante Inclusive se você quiser conferir O meu Pinterest Eu vou deixar aqui embaixo Além das pastas Que eu mesma salvo De outras inspirações Tem também uns pins Que eu mesma posto Tanto do meu quarto Do meu dia a dia Algumas fotos E eu quero estar mais frequente Por lá Esse ano Então é isso Se você quiser conferir Só ir no link Que eu vou deixar na descrição Temos aqui A caixa de entrada Dos e-mails Essa vai ser um pouco Mais complicada Pra mim Porque digamos que Tem muito e-mail Pra eu limpar Mas eu vou vir nessa daqui Limpar algumas gerais Inclusive gente Eu acho interessante Pra quem as vezes Coloca seu e-mail Em vários sites Ou algo assim E acaba recebendo Muita mensagem de Espanha Essas coisas Tem como você Desativar no próprio e-mail Por exemplo Eu vou entrar aqui E vou no e-mail Do Brasil Paralelo Clicando aqui Se você for embaixo Tipo lá no finalzão Tem a opção de você Desvincular seu e-mail Aqui ó Cancelar inscrição Então quando eu clico Em cancelar a inscrição Automaticamente Meu e-mail é retirado Dessa lista de envios De mensagens Sabe E aí você vai organizando Seu e-mail Pra que ele receba Cada vez menos Mensagens que você Não tá tão afim de receber Como último passo Do nosso detox Pra já ir pra personalização Vamos limpar as abas Do celular Que é uma coisa gente Que não sei porquê Mas eu perdi O costume total de fazer E as vezes acumula Tipo um monte no meu Prontinho Agora finalmente Chegou a hora De personalizar O nosso celular Vamos começar Organizando os aplicativos Em pasta Vocês não tem noção Do tanto Que eu tava esperando Por esse momento Porque sério É muito agoniante Ficar com os aplicativos Zoniados Nesse nível aqui Na minha tela de início Vou fazer um Para as redes sociais Que normalmente É o que a gente usa Com mais frequência Pronto gente Tá tudo reunido Agora aqui na página inicial Tem bastante aplicativo Aqui dentro E antes de renomear tudo Eu vou vir aqui Em personalizar Segurando na tela inicial E estilo Porque aí eu consigo Configurar a minha Pré-visualização Dos aplicativos Como vocês podem ver Por exemplo Tem esse redondo Tem um quadradinho E tem essa gotinha Eu vou clicar aqui em mais Porque eu vou fazer Personalizado Escolher uma fonte Específica Acho que é essa Aí eu escolho uma cor Acho que eu vou colocar Nesse primeiro verde aqui E o formato Dos aplicativos Tem esses aqui Eu tô em dúvida Entre esse ou esse Eu acho que eu vou deixar Esse aqui Aplicar Vamos ver como é que fica Eita preula galera Mudou tudo Socorro Eu não gostei muito não Ah eu gostei mais assim Ficou bem melhor Agora vamos personalizar Os nomes das pastas E gente Vendo aqui Tem alguns específicos Que eu vou colocar Escrito né Mas Eu gostei muito Dos emojis Eu acho que dá Um lá diferente Então fica aí a dica Pra vocês Vocês pensarem Em emojis Que combinem Com as pastas em si E como A gente já tem Uma noção Do que tem dentro É muito mais tranquilo Fazer isso Prontinho Agora chegou a hora De fazer o nosso papel De parede Bom já postei um vídeo Aqui no canal Falando sobre O papel de parede Que eu fiz Pro meu computador Baseado no Vision Board No quadro dos sonhos Pro meu ano de 2022 Eu vou deixar o link Aqui na descrição E nos cards Pra você conferir E basicamente Eu coloquei como capa Do meu computador Imagens que representassem O que eu queria alcançar Os meus sonhos O que eu quero E por isso Vou usar as mesmas imagens Que eu usei Nessa colagem Pra fazer o papel de parede Do meu celular E bom Pra fazer o seu papel de parede Personalizado Você tem duas opções Usar o aplicativo PixArt Mas Nele Você tem uma limitação De De adicionar Dez imagens Então se você for colocar Mais de dez imagens Eu recomendo você usar O Canva Que é uma plataforma Online De design Que é muito 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 fácil De mexer Foi por onde eu fiz O wallpaper Do meu computador E tem como você acessar Pelo aplicativo do celular Também Que é o que eu vou mostrar Pra vocês Então entrando aqui Você vai clicar Nesse maisinho E aí aparecem as opções De dimensão Que você vai querer O seu arquivo No nosso caso Como a gente quer Pra completar A tela inteira Do celular Seria uma dimensão Do story do instagram E aí você clica E vai abrir automaticamente Um arquivo com essa proporção Você vai vir aqui embaixo Em upload E vai fazer upload De todas essas imagens Aqui Você pode colocar logo tudo De uma vez E depois tentar dimensionar Elas no lugar Que você achar melhor É o que eu prefiro fazer Mas aí vai ao seu critério Se você preferir pegar uma foto E colocar aí já posicionando No lugar Pode fazer também Que dá certo Prontinho Feito com sucesso E aí pra você baixar É só você vir aqui em cima Nessa setinha Com o tracinho E clicar em salvar Agora vamos lá Colocar como capa Por conta da dimensão Do meu celular Ser um pouquinho diferente Acabou cortando pouco Mas aí você fica De olho no seu Pra não acontecer o mesmo E futuramente eu ajusto Mas eu acho que ficou Muito legal E assim ficou Minha tela de bloqueio Gente Eu gostei bastante Agora eu vou pegar Uma mais simplesinha Pra colocar como papel De parede Tem algumas imagens Que já tem salvo Aqui na minha galeria Então acho que eu vou Usar elas mesmo Talvez essa daqui Porque eu gosto bastante dela E eu acho que ela vai Ficar linda com o fundo Ai gente Ficou linda Socorro Agora chegou a hora De adicionar os widgets O primeiro widget Que eu quero adicionar É o de um relógio A esteric Que inclusive eu já Ensinei aqui no meu canal Como adicionar um no computador Vou deixar o link Aqui na descrição E aquele que eu ensinar A colocar no computador Também tem como Colocar no celular Mas nesse caso Eu estou usando Aplicativos chamados Zen Flip Clock Que eu vou deixar o link Dele aqui na descrição Pra vocês poderem pesquisar Como vocês podem ver Aqui embaixo Tem a opção dele preto E dele branco Eu vou selecionar A branca E deixar aqui como Relógio na tela inicial Vou adicionar aqui na tela inicial Os aplicativos que eu mais uso Eu vou tirar esse relógio Porque ele está ocupando Muito espaço na tela E eu vou adicionar Alguns widgets de imagens Pra isso eu usei Um aplicativo de widgets Específico Esse Color Widgets E aí ele disponibiliza De widgets Grandes, médios e pequenos Eu vou clicar aqui no pequeno E dentro dele Você pode selecionar Várias opções Aqui vocês conseguem ver Mas eu vou colocar Um widget de foto Porque aí eu posso escolher A imagem que eu quero Eu baixei algumas imagens Do meu Pinterest Pinterest da vida E aí eu vou adicionar Aqui neles Você pode adicionar No widget Uma imagem Ou se quiser Você pode adicionar mais E aí ela vai mudando De acordo com o tempo Eu achei isso muito legal Então eu vou adicionar Algumas aqui diferentes E aí depois que você Selecionar as fotos Que você quer colocar Se você quiser Que fique mudando É só vir aqui Em Add Widget Que aí ele vai Adicionar automaticamente Nesse caso aqui Ficou super mega Ultra pequeno Aí você Aperta E você consegue ajustar Aumentando assim Aí eu vou adicionar Outro widget De novo De imagem Então foi assim Que ficou gente Eu decidi colocar Na página inicial Esse relógio Pra deixar mais crer Na hora que entra E aí quando arrasto Aqui pro lado Tem essas duas imagens E os principais aplicativos Que eu uso Rete social Youtube Pinterest Enfim Foto E aí aqui Eu coloquei Uma abinha Do calendário Pra eu ver os compromissos Que eu coloco Tipo ter uma noção De algum compromisso Mais específico Embaixo dele Eu deixei as pastas Que eu uso mais Geralmente assim No dia a dia Então tem Pasta de hábitos Saúde Dos bancos Anotações Leitura E essas coisas E configurações Pra caso eu precise Entrar na configuração Do celular E aqui na última página Eu coloquei Todas as outras pastas Que ainda estão meio soltas Provavelmente com o tempo Eu vou ajustando Tudo mais Colocando no lugar Certinho Mas aí se vocês quiserem Eu posso fazer um tour Pelo meu celular Inclusive dar dicas De aplicativo De produtividade Aplicativos que eu gosto De usar E aí eu junto O útil ao agradável E se até lá Eu fizer alguma alteração Aqui no celular Eu mostro tudinho Pra vocês Se você se sentiu Super inspirado Motivado A dar um detox E personalizar o seu celular Comenta aqui embaixo Detox no celular Mas é isso gente Espero muito 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 Que tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Se inscreva no canal.